Mas eu ainda sinto que o Davi faz esse BBB em 92 dias e pra reta final, um voo solo. Ele precisou de aliados em algum momento, ele traz a Isabelle pra ele muitas vezes, né, Círio? Aliás, a lealdade dele pra mim é inquestionável em relação a Isabelle, que acho que fez um jogo fraco de posicionamento. Mas no geral, sabe pra quem olha bem do alto, o Davi segue sozinho. É um voo solo. É uma vitória, caso se concretize, de alguém que praticamente faz um voo solo no BBB. Que leitura que você faz? Então, assim, quando ele agitou esse casal aí, né, muita gente também ainda falando sobre o que a gente comentou na live ontem, muita gente perguntou, assim, se isso era jogo do Davi ou se ele tava realmente feliz ali pelos dois amigos, né? E, assim, a leitura que eu tenho é que o Davi, ele tá jogando desde o primeiro segundo que ele entrou no BBB. Assim, eu acho que tudo que ele faz ali é jogo, né? E isso não significa que seja ruim, porque é um jogo, né? Não, exato, exato. Exato, não, cada um joga da sua maneira, inclusive, né? Eu acho que tem vários tipos de jogo diferentes, assim. E eu acho que ele faz tudo meio bem pensado ali. E se isso for uma jogada realmente, que eu acho que foi, é boa, é ótima, né? Porque, assim, ele tá montando as coisas do jeito que ele quer, né? Ele, não sei se a intenção dele era essa, mas vamos supor que fosse, né? De irritar as duas ali, a Alane e a Beatriz. E a Via. Ele conseguiu muito, assim, né? Ele foi um cheio, assim, ali onde ele quis, né? Ele foi exatamente no ponto, assim. E aí, voltando àquilo que a gente tava falando, né? Do Davi ser um cara muito... Ter muita energia ali pro jogo. Sim. A Alane e a Beatriz, elas já não tão conseguindo mais demonstrar isso. Você vê no semblante delas que elas já derreteram um pouco, assim, né? Elas já tão um pouco cansadas, assim, né? Sim, total. Acho que principalmente a Alane, assim. Acho que a Alane, ela consegue disfarçar ainda menos, assim, sabe? Que ela não tá muito confortável naquela situação, sabe? Ela já tá meio, sabe? Tá meio cansada, assim, né? E é um discurso derrotista, né, Ciro? É impressionante. De ontem pra hoje, o beijo do Alegretti com a Isabelle, com o Davi ali de cupido, seja jogo, não seja jogo. Ele realmente se diverte com aquela situação e acaba divertindo boa parte do público também, porque parece um menino de 10 anos torcendo pelo primeiro beijo do amiguinho. É uma coisa muito louca. Mas é o que você falou. Há oito dias de uma grande final, você ter essa energia, você ter essa movimentação e outra. Graças a Deus, a Deniziane já tinha saído, que eu acho que foi super importante a permanência da Fernanda naquele paredão. Essa movimentação, eu acho que eles nem teriam beijado se não fosse o Davi. Eu acho que ele é fator determinante pra aquele primeiro beijo dos dois. E a Alane e a Bia, elas não conseguem disfarçar. Eu chamo de inveja. Elas ficam morrendo de medo, tipo, agora o casal vai pro pódio e a gente não. Quer dizer, elas não conseguem, Ciro, ter uma leitura sobre a própria trajetória delas de 92 dias, onde você tem que ser merecedor de ocupar um lugar no pódio, independentemente do movimento do outro. Faça o seu, caramba. E elas estão com tanta inveja da situação. Sei lá que nomes. Isso é maravilhoso, as recalcadas. Deixa aparecer pro Ciro que tem um delayzinho. Aqui, Ciro, aí, ó, as irmãs invejosas lá das malvadas, tá vendo? E é impressionante. Elas praticamente, na reta final, estão saindo do pódio por elas mesmas. Porque esse comportamento não agrada a boa parte do público, né? Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso, sim, né? Elas estão saindo por elas mesmas. Porque o que garante que fazer o casal vai garantir que eles... Nada. ...vão estar na final? Nada, exato, né? Não é uma garantia. Ah, porque fez casal, tá na final? Imagina, foi su tempo isso. Não é lógica, né? Não, e foi su tempo, né? Antigamente até podia ser. Hoje, não. É que, assim, é lógico que lá tá todo mundo confinado. Eles não têm acesso ao que a gente tá vendo aqui fora, né? Como é que o público tá reagindo às coisas. Então, eu não sei se, de repente, elas acham que o público tava torcendo pelo casal todo esse tempo, né? Porque eles já estão há um tempinho ali, né? Nessa coisa. De não vai ficar, vai ficar. E aí, agora que finalmente rolou, né? Que aí também a gente pode até discutir se é jogo ou não por parte dos dois ali, né? Porque, assim, né? Vamos aproveitar que é a última semana e fazer um casalzinho aqui. A cara do Buda e da Giovanna ontem no VT. Os dois... Não, aquilo é espetacular, gente. A cara dos dois, quando o Davi corre pra lá e pra cá e grita, e beija num beijo os dois sentados com aquela fantasia de bom. Aquilo é maravilhoso.